Você vai fazer uma espada ali? Você vai fazer uma espada fora. Tira para fora a espada. Não, mas pega na rédea firme. Tira a espada para fora. Para fora do movimento. Olha o cavalo para mim. Espada para fora. O cavalo olhando para mim. Por isso que eu falei. Não, ele está caindo de espada. Eu quero que a espada... Isso! Olha para lá. Isso, isso, isso. Vai para fora. Aí. Aí. Volta normal. Passa de novo. Tira a espada. Isso. Mais, mais, mais. Estou preparando ele para partir o galope. Foi rápido. Ah, e aí faz assim. É, porque é a partida verdadeira. Tudo que falam por aí é errado. Outro dia eu fui dar aula para uma menina. Ah, isso aí é o método antigo. Eu falei, escuta. O que é isso? Quanto mais antigo, melhor é. Então, porque se inventaram outra coisa ruim, é melhor você não usar, né? Joga isso. Porque nesse momento, eu estou jogando esse pé dele aqui, ó. Tá. E o que vai fazer ele partir o galope é ter essa força aqui, ó. Tá? Tira a espada. Agora sim, ó. Você vai contar cinco lances. E aí, ó. Tira a espada.